Música Ferreira Neto Voltei, já estou na área Minha gente, gente amigo, obrigado pelo carinho da sua audiência Porque você, telespectador, é o nosso camisa 10 Capitão do time e titular absoluto E agora vamos falar de futebol Humberto Gomes, existe uma grande expectativa O que você fizer na embaixadinha, eu faço com a cabeça Pode ter certeza, meu irmão Não, não, a converse não, a conda é o tal do almoço Três embaixadinhas, eu quero ver Fala de futebol Vou fazer o seguinte, Lu, coloca na tela essas imagens aí Pra ilustrar uma informação bem bacana do futebol E aqui do nosso estado É que o Espírito Santo tem atletas De destaques em todas as modalidades Um futebol não poderia ser diferente, né? As nossas representantes No campeonato brasileiro Na etapa de Brasília Jogaram contra as melhores duplas do ranking nacional As capixabas Rayane e Alane Venceram por 2x1 A Joyce e a Alana O placar do último set 15x8 pras nossas atletas Vale lembrar que a próxima etapa do campeonato brasileiro Acontece na charmosa Praia da Costa A Rayana que é filha do nosso grande amigo Coleta Tem uma quadra em campo Em Jardim América E sobrinha de Ninil Que jogou um bom tempo futebol de salão Da geração de índio, Paolo, Gabiru, Adail Ela é uma super atleta, né? Uma super atleta Ela é campeã E notícia boa Para o atleta de Vila Velha A turma boa Canela Verde Jorge Muelli Fala pra gente Olha Ferreira Os atletas católicos Deveriam subir o convento de joelho, hein? Isso aqui é uma promessa Que está se concretizando Finalmente Estão abertas as inscrições Para o Bolsa Atleta Em Vila Velha O edital de chamamento público Já divulgado nesta semana Público-alvo São atletas e para-atletas De alto rendimento Nesta primeira fase Serão recebidas inscrições Até o dia 12 de setembro Não vai perder a data, hein? Somente nos dias úteis Os atletas pelo edital Devem cumprir Uma série de requisitos Por terem acesso ao benefício Parabéns ao Max Filho A Câmara de Vereadores Por essa sensibilidade E é claro que o secretário Luiz Felipe também Está muito satisfeito Ele como atleta olímpico Sabe da importância desse edital Parabéns O prefeito Max Filho E também Luiz Felipe E toda a administração De Vila Velha Agora Tem um jogão de bola É a grande decisão Entre Corinthians e Flamengo Flamengo e Corinthians Estádio Kleber José de Andrade Sábado agora Não é isso? É isso aí Ferreira Ferreira, mas antes Quero pegar um pouquinho Da safala do Boer E falar, né? Luiz Felipe Edmar e Max Parabéns também Parceiros da Copa Metropolitana Quero bater palmas Para esses gestores Que investem no esporte Ferreira Vamos colocar o card na tela? Está aí então Lojas Ademar Cunha Vendendo os ingressos E segundo a informação Do Valberto Bombando O público Vai ser excelente Está aí por tanta venda Nas lojas Ademar Cunha Valberto Semana que vem Eu e Ferreirinha Estaremos aí Falou Valor Falou Valor Falou Valor 20 reais inteira 10 a meia Isso aí é preço simbólico E por isso que vai lotar Ferreira Eu não tenho dúvida Mais de 1500 torcedores Eu não tenho dúvida disso Está legal? Olha Daqui a pouquinho O desafio das estrelas Ferreira Neto Versus O nosso do contra Quem que é a estrela aí? Daqui a pouco Eu que sou a estrela É Juvenilto É Juvenilto Chegou agora Quer sentar na janela? Que culpa aí Antes Antes eu tenho o recado Da Rede Casa Do Silencioso Pra você E dando sequência Ao nosso programa Aqui de primeira O nosso esporte Capixaba Porque está no sangue Está na veia Estou recebendo O comunicado aqui agora O Whatsapp Sabe de quem? Dos grandes valores Da música popular Capixaba brasileira Carlos Bona Ferreira Neto Olha que coisa bacana Você chama Humberto Gomes De que? De Do contra Pode chamar O Márcio Laporte De anjinho Que ele acha Que ele é o mais Tranquilinho aqui no programa E Jorge Bueri Você de Amigão da galera E Jorge Bueri De magnata É Está aqui Carlos Bona Magnata Por que Bona? Já falei para você Que eu só tenho cara de rico Mas comigo Todo mundo está no SPC Porque você tem cara Semblante Rosto Perfil de cara rico Achei que eu tinha O estilo do Magno Você vem de origem Libanesa Libanesa e portuguesa São imigrantes Que vieram para o Brasil E lutaram muito Para ter alguma coisinha Ferreira não mexe Com minhas coisinhas não Ah peraí Não mexe com minhas coisinhas não Rapidamente Você é ponturo Bueri? Não Não Só que o meu estilo É conservador Conservador? É cauteloso Tá bom Jorge Vamos lá Quer falar do Rio Grande do Desportivo? Eu quero falar Ferreira Porque ontem eu disse Que a Desportivo vai jogar O seu segundo jogo Aliás o primeiro Que seria em casa Terça-feira No Kleber Andrade Eu fui saber por que Porque o estádio do Araripe Está recebendo ainda melhorias Não tem todos os laudos Para sediar jogo Mas me garantiram Que o clássico Da quarta rodada Com o Rio Branco Será no monumental De Jardim América No Araripão No gigante ali Do Rio Marinho Que beleza Gostei hein Bueri? Grandes Jornadas Boa Jorge Março da Porsche É você Tem algum destaque agora? Eu gostei dessa notícia O clássico Ser ali na Desportiva Parabéns aí a todos Vamos finalizar o programa? Chuver lá Vai lá Três Vai Humberto Vamos aqui Três machadinhas Vamos lá Quero ver agora Se quebrar Se quebrar Não quero saber Não tem chance Vamos lá Não tem chance Não tem chance Não tem chance Vamos lá Quero ver vai Você faz como? Vai faz Olha aqui Posso falar você? Hã? Cortamos Valeu Não valeu Não vai mais não Não vai por lá Um beijo no coração Valeu galera Até amanhã Eu quero amor Vai embora Até amanhã